Santos e São Paulo se enfrentam em Clássico na Vila Belmiro. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou em campo com um time alternativo, ficou duas vezes atrás do placar e buscou empate diante do Vila Nova. A Raposa segue líder do campeonato e na próxima rodada enfrenta o Vice, que é ninguém menos que o rival Atlético Mineiro. Já na Premier League, em um jogaço, Manchester United venceu o Leeds por 4 a 2. Os Red Devils abriram 2 a 0, tomaram empate no comecinho do segundo tempo, com um dos gols marcados por Rafinha, mas Fred e Elanga deram a vitória ao United. A bola rola daqui a pouquinho para a grande decisão da Supercopa do Brasil. E o nosso repórter Matheus Dantas deu um giro na Arena Pantanal e a torcida flamenguista estará em peso para apoiar o Mengão diante do Atlético Mineiro. Quem será que leva essa taça, hein? É dia de sanção pelo Campeonato Paulista. As duas equipes não chegam em momentos muito animadores na temporada. O Santos vem de derrota para o Mirassol na última rodada e está sem técnico após a demissão de Fábio Carilli. O auxiliar Marcelo Fernandes comandará a equipe no Clássico, que terá como principal novidade o retorno do meio atacante Ricardo Goulart ao time titular. Já o São Paulo não fica muito atrás não, viu? A equipe vem de um empate sem gols em casa diante da Inter de Limeira e segue sem conseguir engrenar no Paulistão. Até por isso, a pressão em cima do técnico Rogério Senna e continua. E uma derrota diante do Santos pode complicar a situação no Morumbi. A escalação do zagueiro Miranda como titular deve ser a principal novidade do tricolor para o Clássico. Nesse Clássico dos desesperados, quem leva a melhor? Santos ou São Paulo? Comenta aqui pra gente o seu palpite e fique ligado no lance rápido.